Foi legal o evento aí na Hebraica? Foi bom, foi bom, foi muito legal. O que vocês assistiram aí? Muitas apresentação. A primeira banda foi bem legal. A banda do Sargento Pimenta também. Sargento Pimenta também. A Syla, a Syla. A primeira banda foi bem espetacular. Vocês queriam também se apresentar? Vocês tocam? Sim, mas o pessoal toca. Sim, eu toco porcussão lá no Projeto Disney da Unibs lá. É Hebraico também. Do Bem-Estar Social da Unibs lá. Então no próximo você toca com a gente? Toco, toco. Com prazer. Tá combinado? Tô, tamo junto. Vamos estar em contato. Um abraço.